Yeah, S.O.S.D. A renda tradicional Hoje você chora Dizes que não tem sorte nas suas relações Hoje você chora Dizes que não existe homem perfeito pra tua vida Mas calma aí, baby Existe alguém sim e vai tirar Essas lágrimas dos teus olhos, baby Eu sei que Deus vai enviar Uma linda pessoa Que te ama, que te respeita Não precisa, baby, chorar Deixa ele bazar, é Porque ele não merece teu amor Se hoje ele não te ama Se hoje ele não te quer Baby, não chora Existe alguém que quer te amar Se hoje ele não te ama Se hoje ele não te quer Baby, não chora Existe alguém que quer te amar Alguém que Deus vai enviar Não precisa, baby, chorar Eu sei que dói amar sem ser amado Tu não é culpa, baby, não Tu não é culpa, baby, não Isso só pode ser obra de Deus Que está preparado O melhor homem pra você Tu não é culpa, baby, não Isso só pode ser obra de Deus Que está preparado O melhor homem pra você Não chora Não, não Não chora Não chora Não chora Não, não Não, não Não, não Se hoje ele não te ama Se hoje ele não te quer Baby, não chora Existe alguém que quer te amar Se hoje ele não te ama, se hoje ele não te quer Baby, não chora, existe alguém que quer te amar Existe alguém que te quer com coco dele Existe alguém que te quer com farelo dele Existe alguém que te quer com tomate dele Existe alguém que te quer com coco dele Se hoje ele não te ama, se hoje ele não te quer Baby, não chora, existe alguém que quer te amar Se hoje ele não te ama, se hoje ele não te quer Baby, não chora, existe alguém que quer te amar Se hoje ele não te ama, se hoje ele não te quer Baby, não chora, existe alguém que quer te amar Se hoje ele não te ama, se hoje ele não te quer Baby, não chora, existe alguém que quer te amar